Fala galera, somos do canal Músicos Top, hoje vamos falar sobre Alain e Aladim. Alain e Aladim, uma dupla sertaneja que deixou sua marca na história da música brasileira, foi formada em 1976. Composta originalmente por Edmilson Fernandes Machado, o Alain, nascido em Ribeirão Preto em 28 de abril de 1962, e José Nascimento Cardoso, o Aladim, nascido em Visconde do Rio Branco em 25 de dezembro de 1956, a dupla conquistou corações e ouvidos com suas canções que ressoavam nas raízes sertanejas. O destino, no entanto, traria uma reviravolta trágica à vida dos artistas. Em 1 de outubro de 1992, o mundo da música perdeu José Nascimento Cardoso, o Aladim. Tudo começou com uma simples dor de dente, algo que parecia banal, mas que se transformaria em uma tragédia. Ao buscar alívio para o incômodo, José recorreu a um dentista, sem imaginar que aquele seria o começo do fim. Uma reação alérgica a um medicamento utilizado durante o tratamento desencadeou uma parada cardíaca, ceifando a vida do cantor de forma abrupta e deixando um vazio imenso não só para Alain, mas também para os fãs que os acompanhavam. A trajetória da dupla teve início em 1976, quando Alain e Aladim uniram seus talentos. Curiosamente, o encontro que selaria o futuro da dupla ocorreu em um festival musical, onde Aladim, como jurado, deu nota zero à performance de Alain. Mas o que poderia ter sido o fim de uma carreira, acabou sendo o início de uma parceria que renderia frutos. Edmilson, antes de se dedicar à música, era torneiro mecânico, enquanto Aladim, que já havia formado outras duplas, tocava com João Mineiro e Marciano. Com o apoio de Marciano, a dupla gravou seu primeiro LP em 1981, pela gravadora CBS Sony Music. No entanto, a CBS logo desativou seu departamento sertanejo, deixando Alain e Aladim sem uma gravadora. Com a ajuda de Marciano, a dupla encontrou uma nova casa na gravadora Copacabana, onde permaneceu até o último LP com a formação original. O primeiro álbum pela nova gravadora trouxe sucesso imediato com a música Parabéns Amor, E apesar de quase três anos sem gravar, a dupla voltou com força total em 1987, com um álbum que vendeu quase um milhão de cópias. Esse álbum inclui Liguei Pra Dizer Que Te Amo, o maior sucesso da carreira da dupla. Em 1989, repetiram o feito, vendendo mais de 500 mil cópias e sendo reconhecidos como ídolos dos caminhoneiros pela revista Trip. Em 1991, lançaram seu último álbum juntos, com a canção Remédio ou Veneno marcando o final de uma era. A morte de Aladim em 1992 marcou o fim da primeira formação da dupla. Durante uma turnê entre Rio Grande do Sul e Goiás, José começou a sentir dores dentárias. Após uma semana sendo medicado, a situação só piorava. No hotel em Cristalina, onde fizeram sua última apresentação, Aladim, com febre, insistiu em ir para São Paulo, mas acabou em Mogi das Cruzes, onde descobriu uma infecção generalizada irreversível. Alain lembra das dificuldades que seu parceiro enfrentava para engolir e mastigar. O desfecho trágico veio após uma reação alérgica durante uma cirurgia dentária, que resultou em uma parada cardíaca, em 1º de outubro de 1992. Alain soube da morte de seu parceiro através do rádio, mas a história de Alain e Aladim não terminou ali. Em 1996, Alain decidiu seguir em frente e formou novamente a dupla, agora com o nome de Alain e Aladim. A gravadora Copacabana organizou uma seleção para encontrar o novo Aladim, e o escolhido foi Patrick, um cantor de músicas italianas das Noites de São Paulo. Patrick já havia lançado um disco em 1983, e assumiu o papel de Aladim, dando continuidade à história da dupla. Com o tempo, Zayoton de Oliveira Dias, o Patrick, deixou a dupla e formou uma nova parceria, DJ Maluco e Aladim, mas se reuniu com Edmilson novamente em 2012. Durante esse período, outros cantores assumiram o nome Aladim, como Vezimar Assis Carvalho e Arnaldo dos Reis, irmão da dupla Jean e Giovanni, mantendo viva a memória e o legado da dupla que marcou a história da música sertaneja no Brasil. A trajetória de Alain e Aladim é um exemplo de superação e paixão pela música. Mesmo após a perda de um de seus membros fundadores, a dupla continua a encantar o público, mostrando que a verdadeira música sertaneja é eterna, assim como a amizade que uniu Alain e Aladim. A história desses dois ícones da música sertaneja brasileira continua a inspirar novas gerações, e suas canções seguem vivas no coração de todos que amam a música sertaneja. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top. Quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal. Você receberá benefícios incríveis, e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós agora mesmo.